O Cego Estrelinho, conto de Mia Couto O Cego Estrelinho era pessoa de nenhuma vez. Sua história poderia ser contada e descontada, não fosse seu guia, Gijito Efraim. A mão de Gijito conduziu o desvistado por tempos e idades. Aquela mão era repartidamente comum, extensão de um no outro, se a mensal. E assim era quase de nascença. Memória de Estrelinho tinha cinco dedos e eram os de Gijito postos em aperto na sua própria mão. O Cego, curioso, queria saber de tudo. Ele não fazia cerimônia no viver. O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente. Dizia deste modo, tenho que viver já, senão esqueço-me. Gijitinho, porém, o que descrevia era o que não havia. O mundo que ele minuciava eram fantasias e rendilhados. A imaginação do guia era mais profícua que papaeira. O cego enchia a boca de águas. Que maravilhação esse mundo! Me conte tudo, Gijito! A mão do guia era, afinal, o manuscrito da mentira. Gijito Efraim estava como nunca esteve em São Tomé. Via para não crer. O condutor falava pela ponta dos dedos. Desfolhava o universo aberto em folhas. A ideação dele era tal que, mesmo cego, por vezes acreditava ver. O outro lhe encorajava esses breves enganos. Desbengale-se! Você está escolhendo a boa procedência. Mentira! Estrelinho continuava sem ver uma palmeira à frente do nariz. Contudo, o cego não se conformava em suas escurezas. Ele cumpria o ditado. Não tinha perna e queria dar o pontapé. Só à noite, ele desalentava, sofrendo medos mais antigos que a humanidade. Entendi aquilo que, na raça humana, é menos primitivo. O animal. Na noite, aflige não haver luz? A aflição é ter um pássaro branco esvoando dentro do sono. Pássaro branco? No sono? Lugar de ave há mais alturas? Dizem até que Deus fez o céu para justificar os pássaros? Estrelinho disfarçava o medo dos vaticínios, subter fugindo. E agora, Gigi Tinho? Agora, olhando assim para cima, estou face ao céu? Que podia o outro responder? O céu do cego fica em toda a parte. Estrelinho perdia o pé, era quando a noite chegava e seu mestre adormecia. Era como se um novo escuro nele se estreasse em nó cego. Devagaroso e sorrateiro, ele aninhava sua mão na mão do guia. Só assim adormecia. A razão da concha é a timidez da ameijoa? Na manhã seguinte, o cego lhe confessava. Se você morrer, tenho que morrer logo no imediato. Senão me... Como acerto o caminho para o céu? Foi no mês de dezembro que levaram Gigi Tinho. Lhe tiraram do mundo para pôr na guerra. Obrigavam os serviços militares. O cego reclamou que o moço inatingia a idade e que o serviço que ele a se prestava era vital e vitalício. O guia chamou Estrelinho à parte e lhe tranquilizou. Não vai ficar sozinhando por aí. Minha mana já mandei para ficar no meu lugar. O cego estendeu o braço a querer tocar uma despedida. Mas o outro já não estava lá. Ou estava e se desviara. Propositado? E sem água ida nem vinda. Estrelinho escutou o amigo se afastar, engolido, esponjínco, inevisível. Pela primeira vez, Estrelinho se sentiu invalidado. Agora, só agora, sou o cego que não vê. No tempo que seguiu, o cego falou alto, sozinho, como se inventasse a presença de seu amigo. Escuta, meu irmão, escuta este silêncio. O erro da pessoa é pensar que os silêncios são todos iguais. Enquanto não, há distintas qualidades de silêncio. É assim o escuro, este nada apagado, que estes meus olhos tocam. Cada um é um, desbotado à sua maneira. Entende, mano, Gijito. Mas a resposta de Gijito não veio, num silêncio que foi seguindo, esse sim repetido e igual. Desanimado, Estrelinho ficou presenciando inimagens, seus olhos no centro de manchas e ínvias lácteas. Aquela era uma desluada noite, tinturosa de enorme. Pitosgando, o cego captava o escuro em vagas, despedaços. O mundo lhe magoava a desemparelhada mão. A solidão lhe doía como torcicolo em pescoço de girafa e lembrou palavras do seu guia. Sozinho e triste, é a remela em olho de cego. Com medo da noite, foi andando aos tropeços. Os dedos teatrais interpretavam seus olhos. Teimoso como um pêndulo, foi escolhendo o caminho. Tropeçando, empecilhando, acabou caído numa berma. Ali adormeceu. Seus sonhos ziguezaguearam a procura da mão de Gijitinho. Então ele, pela primeira vez, viu a garça. tal igual como descrevera Gijitinho, a ave tresvoada, branca de amanhecer, latejando as asas, como se o corpo não ocupasse lugar nenhum. De aflição, ele desviou o vazado olhar. Aquilo era visão de chamar desgraças. Quando a si regressou, lhe parecia conhecer o lugar onde tombara, como diria Gijito. Era ali que as cobras vinham recarregar os venenos, mas nem força ele coletou para se afastar. Foi naquela berma, como um lenço de enrodilhada tristeza, desses que tombam nas despedidas, até que o toque tímido de uma mão lhe despertou os ombros. Sou irmã de Gijito. Me chamo Infelizmina. Desde então, a menina passou a conduzir o cego. Fazia-o com descrição e silêncios. E era como se Estrelinho, por segunda vez, perdesse a visão. Porque a miúda não tinha nenhuma sabedoria de inventar. Ela descrevia os tintins da paisagem, com senso e realidade. Aquele mundo a que o cego se habituar agora se desiluminava. Estrelinho perdia os brilhos da fantasia. Deixou de comer, deixou de pedir, deixou de queixar. Fraco, ele careceu que ela o amparasse, já não apenas de mão, mas de corpo inteiro. De cada vez, ela puxava o cego de encontro assim. Ele foi sentindo a redondura dos seios dela. A mão dele já não procurava só a outra mão. Até que Estrelinho aceitou, enfim, o convite do desejo. Nessa noite, por primeira vez, ele fez amor, embevecido. Num instante, regressaram as lições de Gijito. O pouco se fazia tudo, e o instante transbordava eternidades. Sua cabeça andorinhava, e ele guiava o coração como voo de morcego, por eco da paixão. Pela primeira vez, o cego sentiu, sem aflição, o sono chegar. E adormeceu enroscado nela, seu corpo imitando dedos sovidos em outra mão. A meio da noite, porém, Infelizmina acordou sobressaltada. Tinha visto a garça branca em seu sonho. O cego sentiu o baque, tivessem asas embatido no seu peito. Mas fingiu sossego e serenou a moça. Infelizmina voltou ao leito, sonoitada. De manhã chega a notícia, Gijito morrera. O mensageiro foi breve como deve o militar. A mensagem ficou em infinita ressonância como devem as feridas de guerra. Estranhou-se o seguinte. O cego reagiu sem choque. Parecia ele já sabendo daquela perca. A moça essa deixou de falar, órfã de seu irmão. A partir dessa morte, ela só trinstonhava, definhada. E assim ficou sem competência para reviver. Até que a ela se chegou o cego e lhe conduziu para a varanda da casa. Então, iniciou de descrever o mundo, indo além dos vários firmamentos. Aos poucos, foi despontando um sorriso. A menina se sarava da alma. Estrelinho miraginava terras e territórios. Sim, a moça se concordava. Tinha sido em tais paisagens que ela dormira antes de ter nascido. Olhava aquele homem e pensava. Ele esteve em meus braços antes da minha atual vida. E quando já havia desenvencilhado da tristeza, ela lhe arriscou de perguntar. Isso tudo, Estrelinho? Isso tudo existe aonde? E o cego, em decisão de passo e estrada, lhe respondeu. Venha, eu vou lhe mostrar o caminho. e o cego, eu vou lhe mostrar E o cego, Obrigado.